Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem bala, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede tapar e gritar Danadinha, hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Prendi minha gima feito Al Capone Rico demais, ilusões materiais não me consome De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida com a minha novinha Minha gostosa senta muito, quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada, na sua bunda é vários tapas Alemão ouve a Glock rajada Gucci Nike, nós tá vivendo a Gucci Vibe Acelerando a nova nave Nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gucci Nike, tô vivendo a melhor fase Quando elas tô fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Até de manhã Senta até de manhã Senta até de manhã Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão, RJ até o verbo Tô com ela no áudio roubando Com o tempo nós só tá melhorando Nada mal é o bando Minha facção é a família Os irmãos sempre bem importantes A nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda a luz afronta O norte-americano E o bigode infinito Toda essa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Glousa do Flamengo não é camisa é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho nós não perde tempo É que aqui nós na praça é mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente Através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem Mas não quero ela então linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca No estado manguim mano eu tô do barata Rete do catete da glória e da lava Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me xingando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Toda essa vários anos Muito longe do fim Música Música Queira ou não queira Nasce pronto pra treta Cada noite perfeita Hoje eu sei que ela seita Aqui nós em sangueira Invejoso meu dia Parecer brincadeira Alemão bota a cara pra morrer Meu charuto é um verde na plantinha Chapada um memória de elefante Firme e forte jogando nas onze Quem é ouro nunca vai ser bronze Eu fui mais alto porque sou em grande Falcão dropando de ranzante É o hat, é o trap, é o funk Vou subando essa bunda gigante Cadê eu fui além? Tenho a fonte por isso ela vem Rebolando, jogando pro trem Tomando skunk, nós se garante Cruzando a ponte, digo tô bem Minha joia, minha mente brilhante O lucro me mantém confiante Só um tiro, uma vida, uma chance Tô com ela olhando pro horizonte Invicto porque eu sou mutante Comédia, nós aqui tudo é antes Tô vendo o olho da gata brilhando Tô com o vagão bordado no pisante Ver meu mano prosperando de fato, nego É minha forma de estourar champanhe É dinheiro como uma bomba Por cima ela sempre me arranha Diabo da nada, demônia Voltando, fumando maconha Olha Felipe, porra, tá maluque não Acompanhe o bagulho, porra, tá maluque não Fé na vida, fé pra toda gangue Eu morrer vou matar pelo bonde Vê o cavalo, nós é gigante Bom Deus, meu bacto é de sangue O meu blim blim no pulso brilhando O meu fininho dilata elegante Luminoso igual traçante Demenda, nézão, vibande Militar não é militante Nunca deixe que te mande Tô limpo, esconde o flagrante Faculho e basta que plantes Tô na frente, cheguei antes Multiplicando o montante Eu tô pela melhoria Nego, eu tô pelo levante É dinheiro como uma bomba Por cima ela sempre me arranha Diabo da nada, demônia Voltando, fumando maconha Nada, demônia Já na barro já deixá Nada, demônia Nada, demônia Nada, demônia Já na barro já deixá Nada, demônia Eh Tô louco pra voltar Amaniza minha dor Preciso relaxar Preciso relaxar Nós vamos transar Vamos fazer amor Você é Minha droga vicia Todo dia quero Me libertar aos poucos Da melancolia Vivo no limite sempre Sei que você não entende O quanto é difícil viver Dez anos a frente Vim pra te buscar Vem pra cá Sem resenha Pro meu Particular Desligo o celular Fogo e lenha Somos ideais Um pro outro Na verdade Eu não quero Só metade Quero mais Eu quero em dobro Retcha Velho com neurótico Bolado Sou jogador Camisa Desapaixonado E você sabe Sempre luto Contra o tempo Enquanto estivermos Lado a lado Aproveite cada momento Amor Tô louco pra voltar Amaniza minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Tô louco pra voltar Amaniza minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Amor Te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar Vou tirar Vou tirar Sua roupa Te deixar louca Sou chefe Do crime perfeito E Dono da sua boca Nosso futuro é incerto Papo reto Quanto mais longe Eu fico Mas eu Quero estar perto daqui Me sinto tão Facio Mesmo que eu Esteja transbordando Em rios Mas você sabe Sempre luto Contra o tempo Enquanto estivermos Lado a lado Aproveite cada momento Amor Tô louco pra voltar Aménis a minha dor Aménis a minha dor Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Tô louco pra voltar Aménis a minha dor Preciso relaxar Preciso relaxar Hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar Vou construir o melhor castelo Empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo É dar meu máximo Nascer com Deus da guerra No meu corpo evocado O desejo de ser feliz É a meta dos fracos Yeah, yeah Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Minha selete é boa Tô colhendo green Hoje minha grana trabalha pra mentir Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama Porque eu sou assim Mas nunca vou entender Quando eu cheguei aqui Yeah Os otários são tão bonzinho Vamos pisar Se falarem de compaixão Vou ir até chorar Não sei se o som é mito ou tiro de a carro Inimigos sem respirar Me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem E aí E aí Wow 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 Mano, nós Wow Vocês, a vida é a eterna guerra Mandaram nós correr, depois tiraram nossas pernas Me jogarem no inferno, eu viro a luz no meio das trevas Quebra todas as negras, mas não rumo e não ganhou Esse é um fato Meu flow é a lama negra ou de estrago Camisa death, que jogador caro Eu tenho melhor bagulho igual Pablo Igual Pablo Te falaram que nem é deserto Sim Você fez chover no deserto Sim O bem e o mal andam por perto Sim Você já viu a morte de perto Sim Wow Wow Brigamos mais uma noite Querendo o melhor um pro outro Ela sabe que a vida é assim Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Existem Wow 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 Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Elas existem Estas são as mãos Como você quer dizer A vida de mim O que você quer dizer É isso Vem no futuro vai tudo fluir A tata não sabe mais já te comi No ouvido eu falo tudo que ela quer ouvir Calceão pulado nada sai daqui Lavando dinheiro com o ouro de zoio E nós investindo minha voz que fez Com carro pura no sol amordendo um novo A receita investindo a mais eu tô na liga Com fé a vida é mais bela Já importei da califa aquela Vendo que os deuses estão a meu favor Vem cantar pra expulsar todas as armas zelas Puta na rua é uma cinderela Linda nua na minha janela Me mando na paz do senhor de polo esporte Fiquei bem cheirosinho pra ela Quando eu desame o foco Vou te chamar pra fuder Filma pra depois tu vê A pistei lá no QG Ame o foco Vou te chamar pra fuder Enquanto tua liga vê A pistei lá no QG No baile eu balanço Sem hora pra ir embora Deguste importado Me importo com agora Jogo avanço Taquei sem pena Por trás disso filme de filme assim Pra retocar minha cara de tralha Pigmentado na vaga na terra Abusado é absoluto Se ficar puta é pior Preto rico, preto chique Amo o grife, amo o Nike No baile são vários bicos Rio de Janeiro Sato Borrané contra strike João Ribeiro Pilariza a abolição Eu sou minha própria disputa Maris de disposição Como tu quer que eu te fuda Minha puta é desaposição Quando eu desame o foco Vou te chamar pra fuder Filma pra depois tu vê A pistei lá no QG Ame o foco Vou te chamar pra fuder Enquanto tua amiga vê A pistei lá no QG Dalas, Dalas, Dalas Maroqueiro chico eu tô Diversificando no quesito conquista Colecionando os robôs Linda me chamou de amor Falou que foi primeira vista Impressão que impressionou Magnata do subúrbio Deslizando na estica Desenrolada elas quer dar robote Mas conta até dez valoriza Acelera o pistão Dá pra ver o mar dentro de alguns minutos Controla a emoção A vida passa inteira dentro de um segundo Aproveita a viagem Só respira fundo O resto é machina Estaca forte Se quer presente Bebê se envolve Periculosa Senta rebolando Jogando pro bonde Eu tô ficando tonto Ao tamanho do pacote Desenrolei com a bandida Que veio importada de longe Só pra dar um corte Ela quer um fight Maliciosa Já deixou bem claro Que hoje ela tá Com o olhar de maldade Que hoje é resumo Mais cedo ou mais tarde Ela quer um fight Maliciosa Já deixou bem claro Que hoje ela tá Com o olhar de maldade Que hoje é resumo Mais cedo ou mais tarde Ela quer um fight Maliciosa Já deixou bem claro Que hoje ela tá Com o olhar de maldade Que hoje é resumo Mas cê não Mais tarde Ela quer um fight Maliciosa Já deixou bem claro Que hoje ela tá Com o olhar de maldade Que hoje é resumo Mais cedo ou mais tarde Ela quer um fight Vou mais só pro ar Vê da liberdade Mexe a bunda Posso te deixar molhada como a prazer Foi bom te encontrar, nosso santo bate a vida é curto Pula nesse carro e aproveita a vibe Copa ou na mão bem trajado Tudo parece melhor chapado Cabendo na régua de maciçada Desculpa cada vez mais pesada Em tesouro 18 fechado O mal topo nego eu escalo No céu azul e rabaré Acelerando ouvindo belga Desbendando o mistério do de construir meu castelo Que três ronca abrindo o teto Vem que o pai mostra o talento RJ, SP, meu papo sempre vai ser resto Eu sei que tu quer Fight, maliciosa, já deixou bem claro Que hoje ela tá com o olhar de maldade Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde ela quer um Fight, maliciosa, já deixou bem claro Que hoje ela tá com o olhar de maldade Que hoje é resumo, mais cedo ou mais tarde ela quer um Muito gostosa Safada Um fight, um fight é um fight Tá ligado, né? Oh, oh, oh Aquele fight, aquele fight Aquele fight, aquele fight Perfeito Eu sei que tu quer as coisas Também quero muito te ter Senta no meu carona Hoje o couro vai pro visão Que suga nem pata pra cima de mim Tu não ronca Já não sinto medo de nada Tô e quem não fecha tosse contra você Tê, 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 tê Pena sei que tu quer então Põe o pão na mão Olhou pra mim Olhou pra mim Fingiu que não Mas sei que devem assim Papo de milhão Que nós tem pra fazer Quem não vai contrato igual Neymar no PSG Bigode fina igual meu trombo Mano, eu tô vivendo o que eu canto Mano, eu tô colhendo o que eu planto Eu tô muito longe do fim Eu tô sempre com meu bando Jacaré mordendo meu pano Ela perguntando qual o plano De esse que só depende de mim Porque eu ando sempre certo Pela contramão Quero te encontrar gostosa no conté Devolou pra mim, segurou meu cordão Vida melhor do que essa daqui no 10 Red Só quando feito ali Rimando feito red Sem ser o dico Nenhum vício que o mundo oferece Quem acompanha o santo Eu só gravei até Eu cresco, tô branco Passei, ouvi meu jab Me cobrando, não aceito me galhar Vão me ver voando Essa porra é um karma Com mais bala, cresci pensando Se o mundo é dos malandros Eu vou ganhar mais grana que esses caras A reta na flecha, mil reuniões Beat, abrem as pernas, mas são só ilusões Eu boto pra frente, ignorante me caçam Apenas mente, brilhante espação Por certas provações Sem mais, meu gás me move Pela paz Tô deixando pra trás minha golpe Da tua solução Desperte a riqueza Que passa a mão na tua cabeça É quem mais te põe No fundo, no fundo Minha mente é sádica Às vezes me confundo Mas nunca perco a prática Às vezes Viva a vida que tu ama Hoje eu tenho o que eu não tive A minha vida que tu vim bem Yeah, yeah Nigali, he sent me the magic O clima tá bom e não é pouco O baile cheio de piranha Comércio faturando alto É o lucro do jogo Nave nova com banco de cor Massa e se enfeita o pescoço Vivendo o sonho de cric Todo dia regal que vire grana no curso Trago verde da Califórnia Novinha tá pedindo pagar Se aproximou querendo fumar Teima do ABB jogando pra cima Vida longa pra quem se arrisca Oi, tia E pensei é o bicho, minha fé Tá em Jesus Cristo, quem feita Vai ficar fudido, oh Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano Trajado vou embrasar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base Hoje tu vai sentar Invicta no pulso Invicto no jogo Pego atualizado Menor calibro Eu e ela na cama É pau furar com fogo Só vai comigo A carne que enrola Fazendo dinheiro Fazendo meu nome A bomba ter de frente Com um bode La Corte no pano Jacare destaca O couro brilho Igual shake da jarada Ela joga na cara E quer se envolver Noite de luxo Maçã do PC Sabe o que os cria Botar pra fuder Fica um gelo de coco A grada é beber Tinha na vida do ano Vindo fechado Pico e carro beijo Elas tão querendo crime comigo Sabe que o poço É chutar sem destino E fé no paz Sei que todo mal contra mim Vai cair por terra Não aguarda da paz Mas não fugimos da guerra Para a justiça, liberdade Fé nas crianças da favela Eu vivo a vida E amanhã não me interessa E vi que tô na pista E vi que tô no morro Jacare mordendo pano Ele é nervoso E se peitar o trem certo Passar sufoco Tem bala original De repose do rodo Tchau 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 Tchau